O Arrastão do Quinto O Arrastão do Quinto O Arrastão do Quinto vai passando por aqui O Arrastão do Quinto vai passando por aqui O Ozeana vem com a gente, quero ver você aqui O Arrastão do Quinto vai passando por aqui O Arrastão do Quinto vai passando por aqui O Arrastão do Quinto vai passando por aqui O Ozeana vem com a gente, quero ver você aqui O Arrastão do Quinto vai passando por aqui O Arrastão do Quinto vai passando por aqui O Arrastão do Quinto vai passando por aqui